Nós temos estados presentes e tem havido uma intensa agenda negocial. Ainda há sem greve, está marcada já para dia 8 e 9 de março. Eu não vou comentar o exercício do direito legítimo que os sindicatos têm a utilizar as faunas de luta adequadas. Isso não preocupa? Sempre, claro que preocupa, sempre acentuo que nós estabelecemos uma agenda negocial de comum acordo entre o Ministério da Saúde e os sindicatos, de acordo com a qual as negociações decorrem até junho. Eu tenho expectativa que seja possível até lá encontrar pontos de consenso suficientes para que essas formas de luta não sejam necessárias. E as garantias é que vão dar nesses pontos de conversa? Você sabe que a negociação é um processo a dois, neste caso até a três, porque há dois sindicatos médicos. E, portanto, um tango dança-se a dois, uma negociação faixa dois. As garantias que eu dou é disponibilidade para o diálogo.